Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, tem virão, tem uíste Não importa pra chorar Com paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, tem virão, tem uíste Não importa pra chorar Com paredão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantelar Falou meu parceiro de Ávila Santos Que mundo que é esse, meu irmão? E olha a frisadinha do vaqueiro negro Isso é o vaqueiro francesa do Silvan É a frisadinha do vaqueiro O playboy lá na cidade Filho de um fazendeiro Fechou na faculdade E agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entrar na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entrar na vida do gado A mansão do playboy Tem raílicos, tem pagueiro Na fazenda do seu pai Tem cavalo e tem vaqueiro Tem boi, tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro A ostentação Tem boi, tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro A ostentação Ei patricinha Vem passear com vaqueiro Meu cavalo Torre mais do que Railấp em Vagueiro Ei patricinha Vem passear com vaqueiro Que a fregada é segura E meu cavalo é ligeiro Ei patricinha Vem passear com vaqueiro Meu cavalo Torre mais do que Rail进up em Vagueiro Ei, Patrizinha, vem passear como aquele Que a pegada é segura e meu cavalo é livre E o que vai lá na cidade, filho de um fazereiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei, pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei, pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do playboy tem raio Que tem pagueiro na fazenda do seu pai Tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro ostentação Ei, Patrizinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é livre Isso é o vaqueiro pra ser do Silva Já pisariam no barulho HB Estúdio gravando tudo ao vivo Oh, 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 oh Isso é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão Brunato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Toda a balança e você não consegue mais parar Brunato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Toda a balança e você não consegue mais parar Toda a balança e você não consegue controlar E puxando o meu dedo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Tu sempre adora um pancadão que trouxe na voz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Tu sempre adora um pancadão que trouxe na faceta Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Diga que me leva 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 Ah, olhando agora na minha cara que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você geme de meu ouvido E eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo só eu sei que dá Diga que me leva Diga que me leva Olha, olhando agora na minha cara que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você remendei meu ouvido e eu voltava pra adorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Você remendei meu ouvido e eu voltava pra adorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Isso é o Vaqueiro, São Silvio Silva e o Pesadinho do Vaqueiro O Vaqueiro eu lutei Cheiro de café com a mão Muito gosto mesmo é da vida do mato Mesmo traje de Vaqueiro Eu mudei meu cavalo no bairro Como se eu gosto mesmo é da vida do mato Adoro olhar pro céu e ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua Se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, bai Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Enchuva a pena no terreiro E cheiro de café com a dor Mostra o gosto mesmo é da vida do mato Eu vejo os traje de Vaqueiro Montei meu cavalo no bairro Mostra o gosto mesmo é da vida ligado Adoro olhar pro céu e ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua Se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, bai Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo, bai Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do Vaqueiro Neuro Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio Eu r Field de my life seja triste Vem morar no meu cantinho, Ponha de свет que eu não mais Eu rilevo um KO de amarete do feto Serolutions para que eu! Se for amor na rede ouvindo o�� do mar Eu rilevo um própolho da lua Após se torna o meu xD CO س dy CEL E olha Se for amor Para tudo oaxter Come comearias do dah Dol caderno O Support View Se por normalmente Ser homem é difícil, o mais difícil é tomar o instinto Ainda mais que esse corpo bonito, cabelo comprido, querendo me enrolar Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo, foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela, se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera, achar justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela, se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela, será que mudaria de ideia? Você é linda, mas eu já tenho ela Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo, foi feita de ouro e muito respeito Pra não te magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela, se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera, achar justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela, se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela, será que mudaria de ideia? Se coloca no lugar dela, se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera, achar justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela, se eu fosse o seu amor e outra desce estrela Se ganhasse um beijo de tabela, será que mudaria de ideia? Você é linda, mas eu já tenho ela HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Isso é um vaqueiro, só o seu do seu rótulo Isso é um vaqueiro, só o seu do seu rótulo Meu sinal demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta, quando a gente faz aquele logo é tão gostoso Eu sou outra de nada, mas acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Foi só outra de nada, mas acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Valeu parceiro do vaqueiro Tamo junto hein Ô musica Ô musica Foi só outra de nada mais Não vê se não demora, tô te esperando agora no meu apartamento Eu gosto, você gosta, quando a gente faz aquele logo é tão gostoso Foi só outra de nada, mas acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Foi só outra de nada, mas acabou Esquece, entre nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Estou bem, sozinho vai ser bem melhor Não quero me apegar a mais ninguém, melhor só Eu me entrego, passou de todo o São Paulo Virar o mundo pra dizer a gente volta E você não nota, você me ignora Já pede desculpa, sem ter culpa tô feito Fala da puta, batendo na sua porta E você não nota, você me ignora Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder entender Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder entender Eu me entrego, faço de todo o São Paulo Virar o mundo pra dizer Virar o mundo pra dizer a gente volta Virar o mundo pra dizer a gente volta E você não nota, você me ignora Eu já pede desculpa Eu já pede desculpa, sem ter culpa 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 H... H... Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha no vaqueiro negro Você deixou saudades no meu coração E sem você, todo segundo não me diz que não O que é que eu vou fazer Pra acabar de vez com essa solidão? Foi como um tiro certo em outra direção Feriu a cicatriz, atingiu a paixão Esquece tudo e vem me ver Tu és a minha vida, a minha inspiração Não dá mais pra disfarçar Eu vou correndo te buscar Você é tudo entre nós Eu quero um minuto ouvir tua voz Larga tudo e vem pra mim Eu quero ter você pra sempre Não, não acabou a nossa história Não, tire isso da memória Eu sonhei em ter você e não vou esquecer Não, não acabou a nossa história Diz que não Tire isso da memória Como é que eu vou viver Se eu não tiver Você é você Mais uma de minha autoria Fiz pensando em você Império da sua fé Não dá mais pra disfarçar Eu vou correndo te buscar Você é tudo entre nós Você é tudo entre nós Eu quero um minuto ouvir tua voz Larga tudo e vem pra mim Eu quero ter você pra sempre Não, não acabou a nossa história Eu sonhei em ter você e não vou esquecer Não, não acabou a nossa história Diz que não Tire isso da memória Como é que eu vou viver Se eu não tiver Você Semhão Desculpa Não, não Não, não Vem Nem